Quando vocês entrarem para falar, vocês já tem que cada um saber a sua parte O que nós estamos fazendo aqui é só um treino Estamos acertando a apresentação do que nós vamos falar Nós vamos conversar, por exemplo, aquele texto que você me deu Eu vou retorná-lo para você, que eu quero ver você ler aquele texto E vocês não podem, agora é você, agora é você Não, Maria Eduarda falou, Maria Catarina falou, Maria Joaquina falou, Marina Josefina falou Pronto, você não tem que falar assim, Maria Josefina agora é sua vez, não é repórter, não é nada E tem que ser uma coisa assim, como se fosse uma conversa Então é muito importante, é um crime de violência na escola, em casa e em paz E todosום? A violência doméstica é causada normalmente com os homens, que chega bêbado, pode chegar drogado, chega cansado e acaba carregando toda a sua carga na mulher. E sim, a mulher também pode trazer a violência doméstica no homem, mas normalmente ela contrata a pessoa ou ela pede para o homem familiar bater no homem do marido. Acontece também as violências pessoais em casa, pelos quadrados, pelos pais e até para os vizinhos que são amigos próximos da família e entram em casa. A violência do esporte é geralmente quando é tipo de futebol, que acontece com os títulos que perderam, os títulos que ganharam e também não só no futebol, mas em campo, no fisságio. Então, os títulos que não tentam de agir e sempre acabam a manutenção. A violência escolar é feita para intimidar e provocar a violência. São feitas, às vezes, a violência do esporte é grávida e às vezes você pode chegar a pessoa e a pessoa se dá para mim. Você que faz isso comigo, você gosta? De aula, a pessoa pode não gostar. Então, mesmo que você não goste, a pessoa que é afim também não gosta. E ela ficava se intimidando, não seguindo a aluna dos pais, porque ele é fornecido. Isso não pode deixar de ser uma espécie porrada, como dizem. E os pais também não incentivam a brigar e nem a mamãe dizer que tem uma aluna. Dizem apenas não ligar. Eu sou fúrgida por isso porque a minha apóia é xingada com a violência. E como eu sou a meta dela, eu também me xingo a filha. Minha mãe também fala, então, não bate e me liga. Eu não tenho fúrgida. E a gente acaba perdendo a cabeça, eu passei a sair na porrada. E eu não cheguei a pegar certo e sacaram. A minha mãe eu apoiei para os dias, parei. Hoje eu já aprendi a ouvir e me ligar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL